Boa noite, senhoras e senhores. É com grande satisfação que a Companhia Ariana Rebello agradece a presença de todos. E tenho o prazer de convidar ao palco as suas queridas alunas. Aplausos Os candidatos especiais, Rosângela Pau, do Rio de Janeiro. Aplausos Tamiris Toski, do Juiz de Fora. O renomado bailarino libanês Tufik Nabak, do Juiz de Fora. Aplausos E agora, com vocês, a nossa querida e amada professora Ariana Rebello. Aplausos 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 Obrigado.